Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para fazer uma coisa que estava todo mundo empolgado para ver, que é o trailer de revelação da aparência do Playstation 5. É isso aí, saiu aí quem vocês não viram, já saiu também vários jogos que foram anunciados aí, vocês podem procurar na internet, mas hoje a gente está aqui para ver a aparência, como que é a boniteza aí do senhor Playstation 5. Então vamos lá, sem planejar, vamos fazer aqui um react bonitinho a esse vídeo que lançou aí do Playstation 5, aí que já, vou deixar claro para você, já gerou muitos memes, que também eu vou mostrar um pouquinho dos memes aqui no final do vídeo para vocês. Então vamos lá, vamos lá, 3, 2, 1, bora ver esse trailer, tá aí, prei, olha aí, a bolinha azul, vamos ver uma bolinha, ó, a bolinha está piscando azul, preto, preto, azul, preto, 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 azul, azul, claro, azul, preto, várias bolinhas, parece sagu, sagu de morte, né, sagu de preto, tá aí, da hora. Isso aí é aquele negócio do poder de processamento, né, isso aí eles falam, eles sempre falam que é tudo, ah, isso pode ser feito, está rodando em tempo real no Playstation 5, a gente sempre tem um pezinho atrás para acreditar, mas é para representar o poder de processamento, né, que são todas bolinhas individuais, né, isso é uma parada que realmente exige muito processamento mesmo de uma máquina, né, para você fazer esse tipo de animação aí, né, então um detalhe técnico aí para vocês, né, que são, como eu falei, são bolinhas individuais, né, cada uma delas está sendo processada unicamente, né, e tá aí, é bonito, né, eu acho da hora esse tipo de coisa aí, é como um tech demo aí para a gente dar uma observada, né, e tá aí, fazendo ondas e ondas, sempre coisa meio maluca, né, o Playstation 5 é sempre assim, esse tipo de revelação, sempre umas paradas bizarras, e agora, eu acho que é agora que vem a boniteza do console, olha aí, olha aí, já viu, já viu, né, olha aí, olha aí, lateral piscando ali no meio, opam, pararam, 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 e está aí o Buji Khalifa dos games, o Playstation 5, tá aí, olha só, cheio de saídas de ar ali, tem uns LED azul no meio, está aí o símbolo do Playstation, a entrada USB ali, uma mini USB, uma USB normal, a USB está em cima, desculpa, ali embaixo, é outra coisa, esse é o drive de CD, está aí, ó, Black Piano aí, está aí as abas com textura, está ali, vocês viram o grande USB, e está aí, esse é o Playstation 5 aí com o seu controle, é, que ficou da horinha o controle, né, mas também, ó, não lembra um pouco o controle do Xbox, né, o que aconteceu, hein, o Sony, mas está aí, esse é o Playstation 5, como você pode ver, eles já estão apresentando ele em pé, tá, isso é uma parada aí que, eu acho que é a primeira vez que a Sony faz, apresenta um console que fica em pé, assim, tipo, direto, né, antes já tinha, né, o Playstation 3 já tinha aqueles, as bases para deixar em pé, a própria Playstation 4, até o próprio Playstation 2, mas eles sempre apresentavam ele deitado, né, essa é a primeira vez que eles apresentam ele em pé, e parece que em pé é o, é o, é a apresentação normal, né, Ah, e aí também mostra, vão sair duas versões logo direto, a versão na esquerda, como você pode perceber, com o drive de CD, né, o drive de Blu-ray, e a versão na direita só online, só digital aí, só para você baixar os jogos, então já vai sair direto logo da fábrica, né, não vai precisar esperar, já vai vir com isso, já vai vir aí um monte de periférico aí, né, câmera, bagulho para carregar, fone, não vai vir com o console isso aí, pode esquecer isso aí, você vai ter que comprar separado, provavelmente, tá, muito difícil que venha junto, provavelmente vai vir só o console e o controle, como vem na maioria das versões aí, né, e tá aí, Play Has No Limits, vou dar aí um novo, novo videozinho aí do Playstation 5, e é isso aí, galera, esse é o Playstation 5, esperamos muitos anos aí para essa revelação, e agora está aí, está perto de sair, né, falta pouco tempo para sair o Playstation 5, e vocês viram, eu, honestamente, achei meio feio, não sei vocês, mas eu não, sei lá, não é, é tipo, honestamente, eu cago para a aparência de console também, tá, eu acho assim, foda-se, tá, não interessa, é uma parada que realmente não faz diferença, o que interessa, são jogos que eu posso jogar nele, é isso que me interessa, e se ele não vai travar, tal, tipo de coisa, óbvio, mas, é, eu achei ele meio feio, assim, né, não é uma máquina que eu olharia e falaria, caramba, que máquina da hora, que é meio esquisito, mas tá bom, cara, tá bom, é o design que os caras querem fazer, como muita gente falou, é, falaram que ficou pelo menos interessante, né, uma parada diferente, não é algo que a galera estava esperando, mas, já gerou alguns memes aí, como vocês podem ver, que está passando aqui agora, vocês estão vendo aí, ó, Seto Kaiba, o Playstation 5 é o Seto Kaiba, o Playstation 5 também é aí, como vocês estão vendo aí, cara, os caras botaram, como eu falei, o Bush Khalifa, né, o prédio lá, aqueles prédios de Dubai, é, roteador, grill do George Foreman, cara, que é uma pasta, sabe aquelas pastas que você tem para usar, um fichário da vida, que é o Playstation 2, com uma pasta branca, ó, cara, um monte de zoeira que vocês estão vendo aí, uma sanduicheira, sempre vai ter, a galera sempre vai fazer, então, é, pelo menos isso também gerou aí de diversão, como vocês estão vendo aí, é, e é isso aí, cara, esse é o Playstation 5, essa é a revelação, hoje aqui, vocês viram, né, geralmente tem vídeo de dica que sai hoje, mas hoje não, está saindo isso aqui, porque realmente é uma notícia muito grande, eu precisava trazer para vocês aqui, ela, em primeira, na verdade, em primeira mão, que já saiu em tudo quanto é lugar, né, mas é em primeira mão aqui no canal da Joinville Games, o mais rápido possível que a gente conseguiu trazer para vocês, beleza? Então é isso aí, esse é o Playstation 5, agora me diga, o que você achou do Playstation 5? Bonito? Feio? Da hora? Não, da hora? Não sei, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, como eu falei, o que me interessa são os jogos, fiquei empolgado por alguns jogos ali que apareceram no trailer também, isso aí foi tipo uma live stream de uma hora, que a Sony fez, teve vários outros jogos anunciados ali, talvez eu traga aí alguns outros jogos para comentar aqui no futuro também, mas fiquei empolgado por alguns jogos, então, é isso, cara, o futuro está na nossa frente, vamos ver o que eles vão fazer com esse console, beleza? No mais, é isso aí, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Por hoje é isso, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Playstation 5